Boa tarde pessoal, primeiramente quero agradecer a Deus né, aqui pessoal a gente chama aqui mais uma obra graças a Deus no início né, estamos já na fundação já, estamos cavando já e aqui a gente vai dar umas dicas sobre o gabarito né, sobre como tirar os quadros da casa, como tirar os quadros, como aqui a gente né, uma casinha pequena a gente já tem uma noção da sua vida já, a gente mesmo tem mais, a gente tem tipo uma simulação né, a gente precisa nem de gabarito né, a gente mesmo tem a marcação, aí daqui a gente vai pegando e vai gargando. Já como está no esquadro aqui, como vocês vão ainda mostrar a vocês como é, como fica o esquadro perfeito, aí fazendo a mesma medida, não tem como errar não, é só a gente pegando a medida e fazendo as divisões dos quartos, banheiros, sala, cozinha, a gente vai mostrar agora a vocês né. É isso aí pessoal, vai acompanhando aí ó, é o esquadro aí que a gente trabalha assim ó, 80 aqui ó, entendeu? 80 na linha, 60, aqui é no ponto, dando pra ver aí ó, 60 aqui tá vendo na linha, 60, agora pra dar o esquadro, 80 por 60, pra dar o esquadro tem que dar um metro né. Isso, pra dar um metro, tá vendo tá dando batida, um metro, pra ver direitinho ó, na linha, num pontozinho, a gente bota um pontozinho, que é pra ficar, tá vendo? Aqui já tem um pontozinho, como vocês vendo aqui ó, aí tem um metro, tá dando um metro pessoal, o que significa que ele tá nos quadros, aí né, não tem bronca nenhum. Agora a gente vai pegar o que? As medição todinha e começar a fazer divisória, como vocês já estão vendo aqui, já tá tudo marcado já. Aqui vai ser um, aqui é um quarto, aqui é um terraçozinha, aqui como vocês estão vendo já o desenhozinho já tá marcado aqui na marcação do ovinha, tá vendo? Terraçozinho, aqui, a sala, corredorzinha aqui ó, quando tiver na parte já da alvenaria, que vê né, da tudo na parte da alvenaria, da tudo mostradozinho, aí a gente já mostra o passo a passo. Eu peço a vocês aí pessoal, que ainda não é inscrito no nosso canal, aí que se inscreva no nosso canal, dê um likezinho pra avisar no nosso canal, eu vou passar pro meu irmão aí, dar umas palavrinhas também, umas dicas aí. É isso aí pessoal, aí vocês podem ver aí pessoal, isso aqui é uma obra, como o nosso irmão já falou aí, é uma obra que a gente não tem gabarito, a gente usa ali aquela forma de esquadra, de esquadrejar a casa, entendeu? Pra facilitar o serviço pra gente aqui, mas essa casa aqui, que a gente tá fazendo aqui, vai ser a cópia dessa aqui ó, vou pedir o nosso irmão aqui, Pra ele mostrar essa casa aqui ó, dê uma mostradinha dessa casa aí meu irmão, ó o pessoal fica conhecendo, a gente vai fazer uma casa dessa aí, desse local aqui, entendeu? Vocês vão acompanhando aí ó, Aí pessoal? Essa cabação que a gente tá fazendo aí vai ser uma, vai ser a cópia dessa casa, aqui ó, vocês podem ver aqui ó, essa daqui já tá prontinha ó, aí a gente vai fazer outra casa dessa aqui, entendeu? Como vocês podem ver ali ó, já vem o mesmo modelo, dali pra aqui ó, entendeu? É isso aí pessoal, quando tiver pronto aí ó, a gente tá mostrando a vocês aí ó, como o nosso irmão falou aqui, a gente tava querendo mostrar a vocês aí, passo a passo aí, Tamo na parte de fundação, a escavação aí, como os meninos tão fazendo a escavação, já mostramos a vocês aí como é que tira o gabarito. E aí Uou, não sei, eu vou... Uou... Uou, não sei, eu vou... Uou, não sei, eu vou... Uou...